O ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, lançou hoje a oficina de trabalho para o planejamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Até semana que vem, os participantes da reunião vão escolher seis conselheiros que representam o empresariado, a sociedade civil e entidades sindicais. De acordo com Wagner, os conselheiros vão trabalhar com funcionários do governo para organizar as prioridades do grupo para o Bienio 2016-2017.